depois de abrir a idéia do arduino vamos baixar o sketch fazer o upload a placa para fazer funcionar esse sensor no início do vídeo já mostrei como é como colocar os fios né e a porta que a gente vai usar é a porta 15 ea porta 2 não dá certo eu tentei que ela é a porta que está ligada à placa ao led da placa é dela dessa essa porta dois então a porta dois não pode ser usada para fazer essa leitura desse sensor então vai precisar aqui dessas duas bibliotecas para ele funcionar aqui nessa linha constante é onde eu determinar a porta que ele vai vai usar no caso eu coloquei na porta de 15 então qualquer 15 não pode poder aqui se não funciona mas essas duas linhas e a velocidade que o motor monitor serial vai funcionar e mais aqui essas duas variáveis para ler a temperatura sensor em celsius e fahrenheit então é mostrado essas duas dessas duas formas a temperatura então vou abrir aqui o monitor serial então aqui já está mostrando agora no momento está 28 graus variando entre 28 e 27 em fahrenheit em alguns lugares alguns países usam nessa nomenclatura dessa forma está em 87 ponto 40 fahrenheit então através desse desse sketch básico só para visualizar a temperatura a partir daí que a gente vai evoluir fazer alguns outros projetos eu já tenho feito alguns no meu canal que quando a temperatura chegar a uma certa um limite que você mesmo determina aí pode ligar uma das portas do esp e essa porta você pode ligar um relê e através desse relê você vai acionar um ventilador por exemplo ou um climatizador ou um outro tipo de ventilador um circulador de ar também pode ser para quando chegar em uma temperatura que você queira aí vai ligar de acordo com uma temperatura eu quando dá 27 graus já começa a incomodar então o projeto que eu vou fazer vou basear nessa temperatura e quando for menor do que 27 aí esse tem essa porta vai desligar o relê vai desligar e o ventilador vai desligar também então esse aqui é só a base desses outros projetos aí que é o sensor DS18B20 então muito simples né o sketch bem básico e nos próximos eu já vou colocar mais opções aqui